O teu olhar que me consome O teu olhar que me consome Por caridade, iaia, me diga seu nome Por caridade, iaia, me diga seu nome Em perguntar, penso que não faço mal Em perguntar, penso que não faço mal Tens um olhar que nunca vi outro igual Tens um olhar que nunca vi outro igual O teu olhar que me consome O teu olhar que me consome Por caridade, iaia, me diga seu nome Por caridade, iaia, me diga seu nome Não faz assim, iaia, iaia, meu querer Não faz assim, iaia, iaia, meu querer Você pra mim está bancando chique Você pra mim está bancando chique O teu olhar que me consome O teu olhar que me consome Por caridade, iaia, me diga seu nome Por caridade, iaia, me diga seu nome O teu olhinho é que me está fazendo mal O teu olhar que me consome O teu olhar que me consome